Olá, bom dia! Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal passa a ser permanente para ajudar a reduzir mortes no trânsito. Ministério do Meio Ambiente faz balanço das ações no combate ao desmatamento. Na Amazônia, em novembro, o número é o menor dos últimos seis anos. Parceria entre Ministério da Educação e Fundação Banco do Brasil vai levar internet a escolas públicas do país. E ministro das Comunicações, Fábio Faria, antecipa as próximas cidades que vão receber a tecnologia 5G. São quatro capitais os detalhes daqui a pouco para você. A edição desta quarta-feira, 15 de dezembro de 2021, já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. A Polícia Rodoviária Federal inicia a Operação Rodovida, que vai reforçar a fiscalização neste período em que as estradas estão mais movimentadas, entre o Natal e o Carnaval. A Operação da APRF também passa agora a ser um programa nacional para a redução de mortes no trânsito. A Operação Rodovida foi criada em 2011 para reduzir os acidentes e as mortes nas estradas federais. Agora passa a ser parte do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. E deve ser seguida por todo o Sistema Nacional de Trânsito. Essa operação se eleva ao nível de programa e será estendido a todos os órgãos de trânsito do país. Não só nas rodovias federais, mas também nas rodovias estaduais, municipais e até mesmo nas vias urbanas, onde localidades que recebem turistas aí nesse período de verão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, com a Operação Rodovida, o número de mortes nas estradas federais reduziu em cerca de 40% na última década. Em 2010, foram 8.700 óbitos. Em 2020, cerca de 5.200. A meta agora é fazer com que o de mortes no trânsito caia pela metade em todo o país nos próximos 10 anos. Como ocorre todos os anos, a Operação Rodovida começa agora em dezembro e vai até março após o carnaval, período de maior fluxo nas estradas. As ações serão feitas simultaneamente em todos os estados brasileiros. Tanto sob aspecto educacional, com ações de conscientização através de campanhas, com policiais, com fiscalização dirigidas às condutas que mais contribuem para os acidentes, com destaque para as ultrapassagens indevidas, a embriaguez ao volante e o uso de drogas proibidas. Além de campanhas educativas e fiscalização, os investimentos em engenharia também vão ajudar a reduzir acidentes, segundo o governo. A gente está falando então de rodovias que vão ganhar faixas adicionais, que vão ganhar trechos duplicados, que vão ganhar áreas de escapes. Isso está muito presente no nosso programa de concessões rodoviárias, que por sinal já é um grande sucesso. Olha o que vai acontecer, por exemplo, na rodovia Presidente Dutra. 15 bilhões de investimentos dos 625 quilômetros, nós teremos 590 quilômetros de faixas adicionais. No dia 22 de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal vai formar 1.650 novos policiais para atuar em todo o país. Será a maior turma em 93 anos de história. Todos nós aqui já vimos um acidente na pista. A primeira presença que se faz é de vocês. Isso é confortante num momento de dor muito grande. A gente pensa que nunca pode acontecer com a gente. Com a pandemia em declínio e as festas de fim de ano chegando, os brasileiros voltaram a viajar. O resultado é que também aumenta o número de reclamações contra o setor de viagens e turismo registradas na consumidor.gov.br. Para garantir o cumprimento das regras, o governo tem fortalecido a fiscalização em empresas. Essa administradora de empresas comprou um pacote de viagem para a família em março do ano passado. A pandemia atrapalhou os planos de curtir uma praia em Porto de Galinhas, em Pernambuco. Um ano depois, a dor de cabeça. A empresa de viagens está dificultando a remarcação das férias. A gente ficou tentando ligar, tentando mandar e-mail. Estamos nessa situação até hoje. As reclamações de consumidores relacionadas a viagens e turismo tiveram aumento de mais de 400% em 2020, segundo dados do consumidor.gov.br. E elas dispararam este ano, segundo a Senacom. Tivemos um aumento expressivo de reclamações relacionadas ao setor de viagens, de turismo, de pacotes, de hospedagem. De olho em quem não vem cumprindo as regras para o setor de viagens, a Secretaria Nacional do Consumidor passou a exigir que as agências e empresas aéreas informem todas as negociações em andamento e as que já foram resolvidas. Processos e averiguações preliminares foram instaurados desde abril de 2020, tendo em vista que há alguns indícios que as condutas das empresas têm infringido alguns ditames do Código de Defesa dos Consumidores, regras estabelecidas pelas leis. O consumidor que desiste do voo, ele pode sim solicitar e transformar esse valor em crédito junto à companhia aérea. Então, nesse caso, não pode ser cobrado multa do consumidor e o pagamento desse crédito deve ser no valor integral da passagem. Tudo vai dar certo e a gente vai fazer essa viagem tão linda para Porto de Galinhas. O desmatamento na Amazônia em novembro é o menor dos últimos seis anos, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente. Os dados foram apresentados durante uma coletiva no Palácio do Planalto, que também fez um balanço das ações do governo federal no combate ao desmatamento. Ainda foi anunciada a continuidade das ações. Os alertas de desmatamento na Amazônia registrados pelo Ministério do Meio Ambiente no mês passado são considerados os menores desde 2015, quando as informações começaram a ser computadas. Uma queda de 19% em relação a novembro de 2020. De forma integrada, o governo federal está atuando contundentemente contra qualquer crime ambiental e, mais do que isso, junto com a Polícia Federal e com a Força Nacional, estamos atuando de forma integrada e permanente no território. De acordo com os ministros do Meio Ambiente e da Justiça e Segurança Pública, os números são resultado do trabalho integrado no combate a crimes ambientais na região amazônica, unindo os soldados da Força Nacional, Forças Armadas, Policiais Federais e fiscais do IBAMA e ICMBio, em operações conjuntas e com a participação ainda de estados e municípios. Em outubro, nós aumentamos em 109% as operações com a Força Nacional naquela região e, em novembro, em 179%. Em novembro, nós passamos de 109 operações, 109 ações em 2020 para 305 ações em 2021. Como dissemos, nós reforçamos, eu disse da última vez que subiríamos com força total para a região norte, subimos, estamos lá, ficaremos lá, estamos em fase final de planejamento da Operação Guardiões do Bioma, de combate aos crimes ambientais, que norteará o nosso trabalho no ano de 2022 e seguintes, e os resultados estão aí. Os ministros anunciaram a continuidade da Operação Guardiões do Bioma. Nos últimos quatro meses, atuando em 11 estados, a Força Tarefa conseguiu reduzir em 13% o número de queimadas em todo o país. Os resultados estão começando a aparecer agora, nesses últimos quatro meses, e nós devemos caminhar mais contundente, de forma mais integrada, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa e Ministério do Meio Ambiente, para atingir os objetivos que todos nós queremos. O governo federal atuará de forma contundente em relação aos crimes ambientais, e além dos crimes ambientais, todos os crimes que ocorram no território. Ainda neste ano, três cidades do interior de Minas Gerais e São Paulo, além de Natal no Rio Grande do Norte, já terão disponível o 5G. Em entrevista ao programa de rádio à voz do Brasil, o ministro das Comunicações antecipou ainda que as próximas cidades a terem a tecnologia vão ser São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O que irá acontecer quando a internet de alta velocidade a 5G for implantada no país? O leilão, que vendeu 85% das faixas de frequência, arrecadou mais de R$ 47 bilhões no mês de novembro, e fatiou o mercado entre várias empresas de telecomunicações. O ministro Fábio Faria explicou como serão as operações. A gente colocou que até o ano que vem, todas as 27 capitais, até julho, teriam que ter o 5G já em operação. Algumas operadoras já vão começar em outras cidades, como Algar vai ter o 5G em Franca, em Uberaba e Uberlândia. A gente vai colocar, junto, em parceria lá com a Brisanet, vai ter um 5G degustação em Natal, no Midway. A Tim, por exemplo, conversei com eles esses dias, com o presidente da Tim, falou que já vai colocar também full em algumas cidades, como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, até julho do ano que vem. Esse novo Brasil, que virá após o 5G, contrasta com um país que ainda tem dificuldades no acesso da internet 4G. No Brasil, hoje, nós temos 39 milhões de pessoas sem internet. Então, nós temos hoje um desafio, que é primeiro conectar essas pessoas. Por isso que a gente fez um leilão não arrecadatório, e nós mapeamos o Brasil de duas formas. Primeiro, 5.570 municípios. Todos eles receberão 5G. E depois, nós fizemos um estudo profundo com a Anatel, e descobrimos que nós temos 9.800 vilas, comunidades, comunidades rurais, que não tem internet. Então, a gente vai levar o 4G para todas as comunidades. Enquanto as grandes cidades já vislumbram a internet do futuro, nas pequenas cidades, a falta de conexão era um empecilho até mesmo para as crianças estudarem. A gente está levando o Wi-Fi Brasil para lugares que não têm internet. A gente já fez isso em 15 mil pontos. Desses 15 mil pontos, mais de 10 mil pontos são para escolas rurais. Mapeamos mais 14 mil, que está faltando. A gente está levando para as escolas. Estamos buscando parcerias com empresas de satélite, exatamente para a gente acelerar esse processo. A nossa meta é chegar aí no final do primeiro semestre do ano que vem, sem nenhuma escola rural, mas sem internet. E o Ministério da Educação fechou uma parceria com a Fundação Banco do Brasil para levar internet a 500 escolas públicas do país. A conexão vai beneficiar professores e gestores na realização de cursos de capacitação, melhorando assim a qualidade da educação oferecida aos alunos. O acordo vai levar internet para as escolas onde há pouca ou nenhuma conectividade e que apresentam altas taxas de distorção entre idade e série de ensino. A ideia é reforçar a capacitação de professores e gestores locais para que possam melhorar a aprendizagem na sala de aula. Vai auxiliar esses profissionais da educação, sobretudo nesse momento de retorno às atividades presenciais. Mais de 50% das escolas previstas no projeto estão localizadas nas regiões norte e nordeste do país. Toda a infraestrutura de conexão virá a partir do programa Wi-Fi Brasil do Ministério das Comunicações. Vai ofertar cursos que promovam o uso de tecnologias digitais no processo educacional e formação voltada ao processo de alfabetização. Com a conexão nas escolas, professores e gestores terão condições de acessar a plataforma Avamec do Ministério da Educação, onde mais de 150 cursos gratuitos de 23 instituições estão disponíveis. O site já teve quase 8 milhões de acessos e reúne conteúdos que vão desde ciências da natureza, linguagens, até matemática e tecnologia. Nos integrarmos, então, ampliando conectividade em escolas públicas e reduzindo os déficits de exclusão digital que existe ainda e aprimorar a qualidade da oferta da educação nessas escolas e nesses municípios. É isso. O Brasil em Dia termina aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Uma ótima quarta-feira para vocês. Nos vemos amanhã às 8 horas da manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.